Música Nós estamos nesse projeto desde o comecinho e a satisfação é imensa, né? Já se trata de uma confraternização de amigos, de artistas e a gente passa isso para o público. Música É tempo de comemorar, de acreditar, como diz a canção, tem esperança, alegria está no ar. Chegou o Natal. Quem souber pode cantar comigo. Pessoal dentro de trás também. Muito obrigada. Música Para mim é uma honra, uma alegria muito grande, como você falou, entre amigos nesse clima de Natal, né? Porque eu acho que Natal é justamente isso. É união, é um ajudando o outro. Eu acho que a música consegue chegar no coração das pessoas de uma forma mais do que especial. Música Tem essa magia de juntar, assim como a música também tem essa magia de juntar. E a gente, quando vem trazer a música nordestina, natalina, a gente sente mais especial ainda esse clima que tem no final do ano, esse clima que tem de confraternização, de paz, de harmonia. Então, com muita música, muito Natal, muita paz e vamos comemorar, né? Que é tempo. É tempo de comemorar, acreditar, ter esperança. A alegria está no ar. É tempo de comemorar, acreditar, ter esperança. A alegria está no ar.